Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para as últimas notícias do dia atualizadas. Fique no vídeo até o final. E tem notícia boa, notícia que até mesmo diverge do que diz o começo do vídeo aqui. Quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu telefone ou no seu aparelho. E já deixa também o like, que o seu like ele ajuda demais aqui no nosso canal, no engajamento na plataforma, beleza? Sem muito enrola, vamos ao vídeo. ...serão realizadas em Brasília as eleições para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Marília Sena chegando ao vivo com os detalhes da apuração, né Marília? Boa noite. Conta pra gente como está essa disputa. Oi Lívia, boa noite pra você e pra todos que nos assistem. Olha, em pleno recesso parlamentar, a disputa, as articulações pela disputa da presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados estão a todo vapor. Lá no Senado, o clima de disputa tá maior, viu Lívia? O senador Rodrigo Pacheco tem como adversário político o senador eleito Rogério Marinho e o senador Eduardo Girão. Rogério Marinho é o candidato do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e alguns aliados ali, tanto de Rogério Marinho e de Rodrigo Pacheco, afirmam que Pacheco é o favorito pra ser o presidente do Senado Federal por mais dois anos. Ele é o atual presidente do Senado Federal, seria reeleito. Alguns contabilizam ali que Pacheco tem de 41 a 55 votos. São necessários 41 votos para a reeleição de Pacheco. Até mesmo os aliados de Rogério Marinho, os senadores que vão votar em Rogério Marinho, afirmam que apesar de apoiarem Rogério Marinho, acreditam que o senador Rodrigo Pacheco vai ganhar aí essa disputa. Rodrigo Pacheco é apoiado aí pelo Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula e por seus aliados. Lembro que o PL terá a maior bancada na próxima legislatura lá no Senado Federal, com 15 senadores, frente ao partido de Rodrigo Pacheco, que tem 11 senadores. O União Brasil tem 10 senadores e o Partido dos Trabalhadores terá 9 senadores. Já na Câmara dos Deputados, Lívia, a disputa é menor para a Artulira. A Artulira está mais confortável porque ele ainda não tem nenhum adversário à sua disputa, já ganhou o apoio do Partido dos Trabalhadores e até mesmo do PL. Lá ele está mais avançado, viu? Ele já está aí costurando os nomes dos presidentes das comissões da casa. Lívia. Agora falando em presidência da Câmara, Arthur Lira, como você já trouxe alguns destaques para a gente, né Marília? Falou também sobre o inquérito dos atos em Brasília. O que ele disse? Em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira, Lira foi questionado se concordava com o ex-presidente Jair Bolsonaro ser investigado como um dos mandantes dos atos de vandalismo aqui na Esplanada dos Ministérios no último dia 8. Lira disse que não concorda, mas que apesar disso, cada um responde pelo que faz. Vamos ouvir. Meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos, todos que praticaram e contribuíram para esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos. Lira também reforçou que todos os deputados que endossaram os atos do dia 8 vão responder aí pelo apoio de vandalismo na Câmara dos Deputados e, consequentemente, no Senado Federal que engloba ali o Congresso Nacional. Lívia, as atividades legislativas voltam oficialmente no próximo dia 1º de fevereiro com posse dos novos deputados eleitos que já foram diplomados e com disputa pela presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A gente acompanha. Lívia. Toda certeza vai gerar muita movimentação, muita articulação na Câmara e no Senado Federal. Marília, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Agora, Adriano Serqueira, quero te ouvir, queremos te ouvir a respeito dessas movimentações em Brasília. Vamos começar por essas declarações que a gente mostrou um trechinho delas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mais cedo, ele se encontrou com Augusto Aras, PGR, Procurador-Geral da República para entregar aquele documento, aquela representação sobre os danos, as informações relacionadas aos ataques na Câmara dos Deputados e inclusive nessa reunião se colocou à disposição, colocou a advocacia da Câmara à disposição da Procuradoria-Geral da República para que haja um avanço nessas investigações. E ele disse bem claramente, nas duas ocasiões, aqueles parlamentares que tiverem alguma responsabilidade nesses atos seja por meio de mensagens, incentivando esses atos em Brasília, serão responsabilizados. Mas, evitou de falar de alguma responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Arthur Lira, ele está sendo extremamente cuidadoso, ele está tentando agir presidencialmente, ele é o presidente da Câmara dos Deputados e responde pelo patrimônio da Câmara, por isso que ele fez essa representação. Ao mesmo tempo, ele é muito cuidadoso em dividir atos violentos, ou seja, pessoas que de alguma forma estimularam que esses atos de vandalismo acontecessem. Ele não está responsabilizando todo mundo que se manifestou. Ele está sendo muito cuidadoso em indicar que a ação violenta contra o patrimônio público e contra o caso específico, as dependências da Câmara dos Deputados, não pode passar em branco e tem que ser severamente punido. Está certo isso. Então, a fala dele é muito cuidadosa, até porque ele faz parte de uma bancada que foi eleita apoiando o presidente Bolsonaro, é uma bancada majoritária e ele sabe que o favoritismo que ele tem minimamente, o nomeio favoritismo que ele tem para se eleger, depende de não entrar em choque direto contra essa bancada, mas ao mesmo tempo ele não está abrindo mão do dever e papel dele como presidente da Câmara. Pois é, Serqueira, queria tratar da eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Como disse a nossa repórter, a campanha para a presidência da Câmara está mais tranquila, afinal, Arthur Lira, por enquanto, é o único candidato. Agora, já no Senado, a situação é um pouco diferente. Ainda que Rodrigo Pacheco seja o franco favorito, candidato do governo federal, ele tem dois adversários, Eduardo Girão e também o senador Rogério Marinho, Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho e Eduardo Girão. Exatamente, mas Pacheco, enfrentando esses dois candidatos, um do Podemos e o outro do Partido Liberal do Estado do Rio Grande do Norte, esses dois poderiam conseguir votos dos envergonhados ou até votos de protesto de alguns senadores? É, desses dois que estão disputando, acredito que o Rogério Marinho é aquele que tenha condições de ter um número bem mais significativo de votos, né? Ele talvez seja o principal adversário. O Eduardo Girão pode até ser uma espécie, assim, de divisor de águas para facilitar a eleição, reeleição, no caso, Rodrigo Pacheco. O que deve ser muito trabalhado em termos de análise é que a questão é, será que vai haver uma divisão total do Senado em duas chapas? Ou essas chapas são uma forma de negociar junto ao Rodrigo Pacheco os papéis importantes nas comissões lá do Senado? Com certeza está havendo uma forte discussão na composição dessa chapa do Rodrigo Pacheco. Se o Rodrigo Pacheco conseguir fazer uma boa negociação, pode até ser que nem tenha chapas disputando. Caso contrário, pode sim haver essa abateção de chapa, né? E aí vai depender da capacidade de cada um. No momento, com certeza, o favoritismo é do Rodrigo Pacheco. Mas ele está numa situação mais delicada, no meu ver, do que a do Arthur Lira. Então, pessoal, eu não entendo, né, por que o Girão não renuncia a isso daí e ajuda o outro candidato, que é o Rogério Marinho, né? Seria uma boa aí, não, não, pra si, cara, eles lá não estão divididos, eles lá só tem o Pacheco e a direita vai ficar com dois caras ali. Qual que é a necessidade disso? Um e um só. O que tem mais voto é o Rogério Marinho. Mas, segundo o presidente do PL, né, Valdemar da Costa, Rogério Gilles tem voto pra vencer aí, já com o Rogério Marinho, vencer a presidência do Senado. O Girão tá fazendo feio, né? Eu acho que o pessoal deveria ir lá no ouvido dele e falar pra ele apoiar o Rogério Marinho, que seria uma melhora aí pra direita e pra ter, né, como você ter uma disputa ali no Senado. Porque se ficar tudo de um lado só, aí fica complicado, né, rapaziada? Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acham dessa notícia, o que vocês acham da minha opinião. E o governador Zema, é, já se mostrou ali, já deu uma alfinetadazinha aí, né? Olha aí. Zema disse que o governo do PT pode ter facilitado as coisas que aconteceram lá no DF, né? O que vocês acham que pode acontecer com essa alfinetada aí do governador Zema. E mais essa notíciazinha aí do pessoal do amor, né? Dá uma lidinha aí, pessoal. Dá uma lidinha aí pra vocês verem o que o pessoal do amor está fazendo para o bem da nossa nação brasileira, né? O pessoal está trabalhando firme para o bem da nossa nação brasileira, né? É isso aí, o pessoal tem que trabalhar. Eles estão ali pra trabalhar em prol da nossa nação brasileira. Deixa aí o seu comentário que vocês acharam dessa notícia maravilhosa. E tem gente ainda, né? Pegando no pé, tem senador aí pegando no pé dos caras, meus amigos. Não quer largar o osso, né? Tá dura a briga aí, essa novela ainda vai longe, né? Ainda vai longe. Deixa aí o seu comentário. O que vocês acham dessa notíciazinha aí que está passando na sua tela. Tomara que tudo se resolva para o bem da nossa nação. Porque a gente quer o bem do Brasil, né? Não estamos aqui para torcer contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa. Eu torço a favor do Brasil e quero que o Brasil avance e alcance altos patamares. Já deixa aí o seu comentário, o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E aí, pessoal, perdoe aí os... É isso que me fugiu a palavra aqui, pessoal. Vai, deixa para lá.